Fala galera, aqui quem fala é o Aratan e bem vindo ao canal Aratan Gamer, é isso aí, galera hoje eu tô trazendo novamente aqui mais um vídeo para a série de mods para Eurotruck Simulator, e hoje em especial vou trazer um mod para Scania, que é a famosa, famosia, mas eu tô falando errado né cara, é a famosa Scania R1000, bem, todo mundo sabe aqui né, que a Scania está sempre em evidência quando o tema é universo de veículos comerciais, beleza? Pois ela é uma que está sempre à frente no quesito inovação, inovação, modernidade, essas coisas. E sabendo disso, os fãs da marca Scania ficam loucos né cara, ficam loucos imaginando tudo o que pode ser feito. E um carazinho, que eu vou falar o nome aqui do cara que inventou essa Scania R1000, não o cara que modelou e converteu para o jogo, tô falando do cara que criou esse modelo de Scania. O nome carinha, se eu não me engano, se eu não me engano, com certeza, é o Leventi Tuna, ele tem 24 anos e mora na Turquia. E ele que teve essa ideia, brilhante ideia de estar desenhando esse modelo que se espalhou pelo mundo rapidamente. Aí eu vou mostrar para vocês agora que ela é instalada no jogo, beleza? Aí com o mod já instalado, você se dirige a uma concessionária da Scania e vamos lá comprar esse bichão aqui. Beleza, já aqui na concessionária, vamos procurar ela aqui, ela sempre é uma das últimas aqui. Beleza, encontramos ela aqui, olha cara, que coisa linda, bicho. Que coisa foda, essa é a famosa Scania R1000. Ela tem uma opção aqui de personalização, né? Vamos lá, né? Aqui não... Aqui eu não gosto de botar isso, porque senão ela vai perder essa... Essa gradezinha aqui do ladinho. Ela já vem original de fábrica, pelo próprio nome já diz, né? Ela vem de mil cilindras, mil cilindradas. Mil cavalos de potência, aliás. Aqui a transmissão, vou usar essas de todas as velocidades. Normal mesmo. Vou usar essas de todas as velocidades aqui, não tem problema. O interior aqui, vamos ver o que dá para mudar aqui, né? Básico, Highline. A cor, ela não vem com muitas opções de cores, porque eu acho que a conversão dela já é para ficar com essas cores sólidas mesmo aqui. Vou deixar... Vou deixar esse azul aqui mesmo, não tem problema. E vamos aos detalhes aqui, hein? A grade, vamos estar personalizando aqui rapidinho. Vou colocar essa aqui, que eu estou no mesmo. Essa aqui, eu vou deixar essa aqui, porque eu não quero chamar tanta atenção para outras coisas assim. A própria Scania, né? Retrovisor, eu vou deixar o mesmo. Aqui eu vou deixar... Aqui eu vou botar detalhes cromados. Aqui em cima eu vou botar isso. Aqui... Vou deixar assim nada. Vamos aqui aos pneus. Esses pneus aqui é um... Outros mods que eu coloquei, que eu gosto bastante, que é pneus off-road. Eu vou deixar... Deixar isso aqui mesmo. Vamos mudar aqui e colocar tudo... No máximo que a gente pode colocar aqui, né? Vou deixar isso aqui vermelho, que é para combinar ali com... Que eu também não gosto. Que é para combinar ali com os detalhes vermelhos também, né? Beleza. Esquecer o pneu de trás também, né? Colocar esse off-road aqui. Ele ergue até mais o caminhão, né? Aqui... Beleza, é isso aí. Pelo menos essa parte aqui é isso. E o bacana é que ele vem com esses canos laterais aqui que deixam o visual bem bacana. Olha isso aí. Vou colocar do outro lado também. Cadê? Não sei. O interior aqui dele. Vamos ver o que é que tem para mudar ali. Esse aqui também é um pacote de packs que eu coloquei, que eu baixei para ele, né? Só besteira. Vamos só acrescentar as coisinhas aqui, já que pode acrescentar. Vamos acrescentar. O mapa aqui para quando a gente estiver perdido. Ah, sei lá o que é que eu boto aqui. Não deve existir. Vamos lá confirmar e vamos estar dirigindo isso aqui, né? Vender o que eu estava antes. Sim. Ok. Agora vamos aqui para... O vídeo de demonstração aqui do mod, né? Fala a verdade, esse não é uma coisa bonita mesmo de se ver. Olha só, gente. Olha os canos laterais. Cara, um... Um caminhão que se a Scania levar a sério, ela pode até produzir, viu? E com certeza vai deixar vários fãs. Aí, bem felizes. Bem bacana, hein? Vamos cortar aqui a animação. Vamos estar ligando o caminho aqui, ligando as luzes internas. E mostrar aqui para vocês. Olha ali os mods em o mapa. A xicrazinho, rádio. Vou mostrar aqui lá de fora. Vou só sair de cima desse negócio que é para... Beleza. Olha só esse, cara. Detalhe bem futurista mesmo aqui. Olha só os pneus off-road aí. Eu gostei, gente. Os canos. Bem bacana, hein? Fala a verdade. Se você gostou desse modelo, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link direto para você estar fazendo o download desse mod, viu? É um download bem seguro, nada de vírus. Vamos descartar o rampo. Beleza, hein? E vamos lá. Vamos lá. Sabia que eu não devia ter colocado essa opção de 14, não eu acho. Sabia. Opa, opa, opa. Fim. Vamos lá, né, galera? Vamos ver qual a velocidade que esse bichinho aqui consegue aguentar, hein? Eu vou estar pegando aquele balãozinho ali na frente. E vamos lá. Vamos ver qual a velocidade máxima desse carazinho aqui. Beleza. Vamos pegar esse balão aqui e sair ali em cima. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui a contramão mesmo. Nem olhei, cara. O que é que tá... Será que é a volta aqui? Eu acho que é a volta que a avenida tem mais retas para a gente poder estar esticando aqui. E vamos lá. Você pode acompanhar já aí no ponteiro do velocímetro que já estão a 120 por hora. Vamos entrar aqui. E é isso aí. Agora sim vamos poder estar esticando, hein? Vamos lá. 120 já. Claro, a gente nunca poderíamos esperar de um... De um Scania de mil cavais de potência, né? E é isso aí. 120. Agora aqui a sexta speed agora. 150, 160, nossa bicho, 166 em um caminhão, opa. Olha, cuidado para não virar. Eita, 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 eita. Segurar aqui. Opa. É isso aí. Vamos lá, hein? 160, 160, 167, 166, caralho, que bicho, que coisa, 167. E é isso aí, galera. 167 é a velocidade máxima dessa Scania. Vamos botar um postando aqui para falar mais do... ... do note. Opa, opa, opa. Beleza. E é isso aí, galera. Esse vídeo aqui foi mais para a demonstração desse mod aqui. E também para a divulgação dele, né? Já que você... Já se você tiver gostado dele... Vou estar deixando aí na descrição o link para você estar fazendo o download desse mod aqui, beleza? E é isso aí, galera. Bem bacana, hein? E aí, galera. Queria agradecer você por ter assistido até aqui. E se for que você gostou, eu queria pedir para você já deixar a sua avaliação aí do vídeo, deixando seus joinha e seu comentário, se você tiver gostado ou não do mod, né? Espero que sim, né? Que aqui a gente trabalha para tentar trazer o de melhor para vocês aí que estão assistindo, beleza? Beleza, galera? Vou deixar também aqui para vocês o meu vídeo aqui do unboxing do meu novo teclado gamer, né? Que é aí na filmagem, no cantinho, brilhando e tudo mais. E queria pedir também para vocês já estar se inscrevendo aqui, ó. Já estamos aqui com 597 inscritos. Vamos ver aqui. Opa, aumentou 1 em 598. Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. E queria também deixar como sugestão aqui o canal dos meus amigos aqui, ó. O Kamikaze e o Dizzy Gamer, beleza? É isso aí. Se inscreva, ative o sininho. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu! E aí